E aí, galera, quatro kits de roupas grátis pra tá pegando aqui no mapa, né, Salão dos Campeões do Metaverse, né, o Metaverse aí, tá, são esses quatro kits aqui, no total são oito itens, né, que é a calça e a blusa e tal, são 2D, dá pra usar aí em qualquer mapa, beleza, é um evento aí que aconteceu há mais de um ano, mas ainda tá dando pra pegar, vocês vão fazer o seguinte, link do mapa na descrição, tá, vocês vão fazer o seguinte, gente, vocês vão vir aqui, olha, e vão só entrar, ó, vai esperar carregar, tá, espera um pouquinho, vamos lá, ó, pronto, pegamos aqui o emblema, né, e os itens, beleza, então é só entrar, tá bom, gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês, pra você que ainda não pegou, vem cá e pega, né, e quem já pegou, espere pra próxima que tem mais vídeo novo aí com novos itens, beleza, então até a próxima!